Senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, brasileiros do país e fora do país, aqui na verdade deveria se chamar desregulação da saúde e nunca regulação da saúde. Normalmente, hoje sem chuva em Goiânia, nesta quarta-feira, 4 de outubro de 2017, e eu, Jorge Cajuru, seu empregado público, volto a fazer plantão, ver as pessoas com o mesmo desespero, com a mesma preocupação, sem saber quando vão ser atendidas, em função de seus problemas ou de seus familiares, Eu tenho só dois anos, a senhora tem o que? Dois anos? Uma tomografia? É, foi lá pro Crê, eles marcou aqui, foi lá pro Crê, lá no Crê, sumiu os papéis, foi tido eu pegar os papéis, ir no médico pegar de novo o papel, pra fazer uma tomografia, meu Deus. Uma tomografia, da perna, que dois e mais essa perna, quadril aqui, quadril aqui, a perna. Dois anos? Dois anos, que eu tô trabalhando e nada. E hoje a senhora volta? Agora eu já vim aqui, essa semana passada, e a senhora entendeu que era pra mim hoje, marcar, que eu ia começar a marcar hoje. Impressionante. Com os papéis na mão. Nós estamos entre cinco e cinco e meia da manhã. Depois das seis, seis e meia, aumenta, triplica. Essa semana já tivemos aqui fila de dobrar, quarteirão, aqui próximo ao Colégio Militar, no prédio do SAMU, 200 pessoas. Sexta-feira, dia cinco, é o dia de maior aglomeração. Mas apenas vendo o que é o desrespeito ao dinheiro público, primeiro não tem ninguém aqui dentro para atender as pessoas, pois, até porque está escrito na porta, a partir do dia oito de setembro de dois mil e dezesseis, estamos em dois mil e dezessete. O atendimento desta unidade será das sete às quatro da tarde, perfeito? Aí você vê lá no fundo, não há ninguém, ó. Não há ninguém. E a luz acesa, ou seja, a energia sendo gasta. Toda pessoa, quando não está em casa, não deixa a luz ligada. Esse é o desrespeito com o dinheiro público, além do maior desrespeito que é com o cidadão, com a cidadã. Aqui acima diz, atenção, documentos necessários. Tem vários? Começa com xerox. Antes, existia a máquina de xerox. Aqui dentro, e gratuitamente, as pessoas tinham o direito de tirar o xerox de um documento, por exemplo. Agora não. Agora aqui não existe mais a máquina, não existe computador, banheiro. Não serve para nada. Água, bebedouro, não tem. Quanto ao xerox, aqui à esquerda, infelizmente neste horário, eu chego muito cedo, não está aberta uma padaria que vende. Ou seja, ela aproveita centenas de pessoas que aqui estão e ela vende para você tirar o xerox. Ou seja, a Prefeitura Municipal de Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde, é assim que trata pessoas que tratam seres humanos. Então aqui vimos o recorde, o recorde é desta senhora. Duas horas, dois anos, desculpe. Dois anos. Duas horas não existe ninguém aqui, né? Dois anos para tirar uma tomografia. Somente isto. Nós vamos continuar esta semana. Ontem, inclusive, entreguei o vídeo ao prefeito Iris, mostrando a ele aquilo que ele não vê. Até porque essa hora ele está dormindo, a secretária está literalmente dormindo. Eles não têm noção do que acontece. E a secretária ainda fala que as pessoas reclamam muito, que não é verdade, que está tudo organizado, que são reclamações das pessoas. Como secretária, quase cinco e meia da manhã, cheguei aqui cinco e quinze. Essas pessoas estão inventando, montando, produzindo. Elas estão reclamando exatamente por causa do mau serviço da regulação da saúde. E eu nem perguntei. Bastou chegar aqui para ver uma senhora com esse estado de dois anos precisando de fazer uma tomografia. Vamos continuar por aqui e, Alexandre, você junto comigo, voltando para ver o aumento de pessoas e para a gente também checar este estabelecimento comercial aqui próximo, que substitui a regulação, ou seja, que vende para você tirar xerox do que você necessita para entrar aqui nesta fila da regulação da saúde em Goiânia. Um ótimo e iluminado dia para todos e todas. Agradecidíssimo e até daqui a pouco.